Olá pessoal do canal Pedro Florença, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na feira do Gadaquim Itabira, Pernambuco, é essa que acontece aí todas as quarta-feira, quarta-manhã, hoje dia 1º de março de 2023, vou mostrar mais uma pesquisa de preço para vocês aí, beleza? Só lembrando a vocês que a gente tá aqui no pátio pessoal, fazendo uma pesquisa de preço aqui ó, das pareias das juntas né, do bui de carro, são os buis que estão aqui ó, amarrados aqui na corda aqui, beleza? Depois você assistir a segunda parte aí, que a gente vai aqui pelos curral aqui ó, fazer a pesquisa de preço para vocês aqui no curral, e lá no outro paita ali, beleza? A gente vai encontrar algumas vagas leiteiras lá para vocês aí, para vocês ficarem bem informados dos preços. Enquanto isso aí, vocês que não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, curta, compartilhe, beleza? Para fortalecer nosso trabalho aí. Lembrando a vocês aí ó, que a gente sempre tá com o apoio da Tônica Autopeça, né? Lá de Afogada Engazeira, que trabalha com peças nacionais importadas, lataria, acessórios, faróis, lanterna. Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro, com óleo de preço e qualidade. A Tônica, pessoal, fica localizada na Avenida Manel Boba, número 261, centro de Afogada Engazeira, Pernambuco. Passam visita, então, link para fazer seu orçamento sem compromisso. Tônica Autopeça. E também estamos com o apoio da Aina Rações. Ainda está perto de nutrição animal. A Aina é uma empresa aí, pessoal, que vem se destacando aí com o ramo aí de nutrição animal. Se a pessoa tem ração aí com alto preço e qualidade, você vai encontrar na Aina aí. Lá você encontra aí todo tipo de ração para seu animal aí, pessoal. Inclusive, aí, ração para boi em confinamento que não precisa e volumoso. Qualquer coisa aí, você prestando a ração, é só ligar para o nosso amigo Jair, pelo contato está na sua tela. Aina e tapete de nutrição animal. E vamos seguir aí, pessoal. Beleza? Olha aí, como é que está o movimento aqui. Vamos descer e fazer a pesquisa de preço aí. Posso abraçar toda a minha família. Obrigado a todos aí, que já estamos rumo a 100 mil inscritos aí no canal. Beleza? Já estamos com mais de 99 mil inscritos. Certeza, essa semana aí, a gente completa aí 100 mil inscritos. E agradecendo a todos vocês aí. E sempre assiste, curta aí o nosso canal e compartilha, beleza? Olha aí, agora é um... Um carrozinho. Carrozinho, bonita aí, ó. Quanto, amigo? Cinco mil. Passar pra cá, ó. Olha aí, ó. É gino, hein? É. Agora é lindo, hein? Cinco mil. É isso aí. Essa parinha do amigo aqui. Amigo, qual preço é essa parinha, amigo? Cinco e cem. Olha, cinco e cem aqui essa parinha. Já é mansinho no carro ou só de cora? Só de cora. É isso aí. Olha, amigo, obrigado, viu? Ó, Caju, qual os pressões das parinhas, Caju? É seis mil. Olha, pessoal. É seis mil aqui, viu? É seis mil. Lá, cinco mil e oitocentos lá, pessoal. É de lá. Cinco mil e oitocentos aí, nossa amiga, Caju. Olha, Caju, obrigado. Olha, irmão. Vamos ver aqui as parinhas também, aqui. Valeu. Se você compra, tem que ir com o seu policial. O senhor tem que irá, pera, 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 pera. Olha essa aqui, olha aí. Primeira. E a sua daí, galera, qual o pressão do pequeno? Quatro e oitocentos. Quatro e oitocentos? É. Quatro mil e oitocentos ali, pessoal. Tem preço que vender, viu? Quatro mil e oitocentos. E o contato aí de Luiz, aí? 96, 26, 16, 28. Luiz Jordão. Valeu, amigo, obrigado, viu? Valeu, quanto mais. E aí, nosso amigo Piton. E aí, Piton? Primeira. Bom dia. Bom dia. Olha aí, pessoal. Nossa amigo Piton aí. Ô, Piton, é mansa de carro ou só? Só de corda. Só de corda. É. Tá pedindo quanto nela? Quatro setecentos. Quatro mil e setecentos essa aqui, pessoal. Quatro mil e setecentos aqui, viu? Quatro mil e setecentos do nosso amigo Piton. Você tá com essa mesmo, Piton? Oi. Você tá com ela mesmo? Quer deixar o contato? Ô, Piton, só aqui na feira. Só na feira, né? Na hora. Valeu, obrigado. Valeu, Piton. Vou ver a do amigo também aqui. Olha aí. Fico de nosso amigo Júnior Carreira. E aí, tá bom mesmo? Cadê Júnior? Vem hoje pra feira. Tá em casa. Tá em casa. Poste um abraço pra ele lá, Junho. Tô tomando aí do Mercadinho aí, irmão Cordeiro, lá em Afogada, em Caseira. Olha aí, para aí, Murilo. Tá pedindo quanto, hein? Tô vindo cinco e cem, né? Cinco e cem. Olha aí, pessoal. Vai mancinha de carro aí, ó. Cinco e cem, viu? Cinco e cem. O que ele tem preço é aqui, viu? Olha aí. Cinco e cem. É isso aí. Olha, amigo. Obrigado, viu? E aí, Zé de Aulinho, tá bom mesmo? Primeira. E hoje tá a partir de quantos, hein? Quatro e quinhentos. Olha aí, pessoal. A partir de quatro e quinhentos aqui já tem, ó. A partir de quatro mil e quinhentos aqui você já encontra as pareias aqui com nosso amigo Zé de Aulinho. Olha aí. Ô, Zé de Aulinho, tem ali nos outros aqui, né? É. Tem ali de vocês, né? Olha aí, é maior, quatro e oitocentos. Quase quinhentos, quatro e oitocentos. Todo preço que tem aqui, viu? Se tiver interessado de comprar, galera, é só ligar aí pelo contato 879-9937-4921, beleza, pessoal? Olha aí. Deixa eu entrar em contato aí. Zé de Aulinho, obrigado aí, viu? Valeu. Um abraço. Olha aí. Mais uma paria aí. Nossa amiga aí. E, amigo, tá bom? Tudo bom, velho? Olha aí, ó. E a somança no carro, aí? É, não. Só na conduta, meu. Tô na conduta. Olha aí, pessoal. Agora a qualidade desse dois mil e zero. Tá pedindo quanto, hein? Cinco e oitocentos. Vem bacia. Cinco mil e oitocentos. Olha aí. Cinco mil e oitocentos, ó. Uma olhada, cola. Nossa, boa. Cinco mil e oitocentos aqui, viu? Cinco mil e oitocentos. Olha o tamanho dele. Como é que é uma? Já são praticamente já dois garrotos, Thiago, né? Grandes. Um bezerro, mas o tamanho de dois garrotos. Quer deixar o contato? 9-6-3-2-0-1-2-1. Falar com... Valquírio. É isso aí. Valeu, Valquírio. Obrigado. Vamos dar um giro aqui. Vamos passar aqui no nosso amigo aqui, ó. Olha os mistícios aqui. Vamos passar aqui para não levar o coice. E aí, Débio, tá bom? Tá bom. Olha aí, o nosso amigo, Débio. Aqui é teu, já, também, Débio? A mil e oitocentos. A mil e oitocentos aqui, pessoal. Mas tem preço de vender. Hoje é com preço, hoje é com preço. E os menores lá, hein, Débio? Os menores aqui é mil e quinhentos dois. Mil e quinhentos dois lá, pessoal. Só tem dois meus, o outro é do menino. Olha aí, ó. Aqui é do nosso amigo, Débio, pessoal. Ô, Débio, diz o teu contato aí. 9108-7290. Falar com o nosso amigo, Débio. Valeu, Débio, obrigado. Deixa eu ver se eu deserjeitar aqui o nosso amigo, Débio. Ó, Débio, olha aí. Ô, Débio, isso aí que são teus, Débio? Tá como aqui, hein? Não, mano. As setecentos aqui, pessoal. Foda o urso. Olha aí. As setecentos contas aí. E os enjeitados, Débio? A quatrocentos aí, pessoal. Olha aí. O enjeitado aqui é a quatrocentos contas aqui, ó. Setecentos dos aqui, ó. Beleza? Ó, Débio, diz o teu contato aí, Débio? 91047863, beleza, pessoal? Tentando em contato com o nosso amigo, Débio, aí. Lembrando que é oitenta e seta, aí. Valeu, Débio. Vamos ver aqui, mas... Tem muito bom estar aqui, ó. Esparei aqui, ó. Esse é do nosso amigo Augusto. Deixa eu ir passando aqui. Me deu um curso aqui, hein. E aí, amigo, tá bom? Primeira. Primeira, de luxo. Tá bom, né? Graças a Deus, Débio. Deixa eu ver aqui, ó. E aí? Bora, bora. Tá bom mesmo? Tá pedindo quanto essa parinha? Quatro mil, eu peço nela. Olha, pessoal, quatro mil essa aqui, ó. Olha aí, quatro mil reais aqui, ó. Essa aqui, ó. Quatro mil reais aí, ó. Pra parinha. É isso aí, deixa eu ver o nosso amigo Alex aqui. Alex já tá com... É doibizinho, não? Já é doigarrotão, né? É, é doigarrotão. Olha aí, bem dovinho, né, ué? Olha o tamanho. E aí, Jeff? Ô. E é boa de luxo. Olha, Alex, tá pedindo quanto nela? É sete e quinhentos. Sete e quinhentos. É massa de cajá também? Dois tambor d'água, mas tudo em cima do carro. Olha aí, pessoal. Vai puxando dois tambor d'água, viu? Olha aí, ó. Eu acabo comprando dois dinheiros na garantia dela. Acaba comprando aí dois dinheiros na garantia dela. Agora vai fazer o teste em casa. Se ela não passar no teste, vou trazer que eu recebo lá. Pagar a despesa do carro, vou mostrar todo o dinheiro. Você viu? O valor mesmo é sete e quinhentos. O preço também é o preço também, viu, pessoal? Vou achar aqui também o filtro lá, porque eu só vou ver a qualidade aí, ó. É isso aí. Tá com mais raia aí, Alex? Tem o vermelho e o roncha, amigo. Qual o preço deles? Pedindo cinco e centos. O preço que eu vendei também. Cinco mil e centos dos aqui, ó. Já eu te acordou ontem, agora eu devo filmar cinco. Cinco mil e centos, meu pessoal. Eles têm o contato aí, Alex? É 87998157344. Falar com nossa amiga Alex. Da hora. Valeu, Alex. Obrigado, viu? Valeu, filho. E, Augusto, primeiro de luxo? Primeiro. Olha aí, ó. Qual o preço, hein, Augusto? Qual o preço, hein, Augusto? Desse visita. Dois duzentos e cinquenta, Pedro. Dois duzentos e cinquenta. Tem essas roupinhas aí, Pedro, ó. Dois duzentos e cinquenta aqui, pessoal. E, amigo, tá bom? Primeiro de luxo. Com o preço aí. Com o preço aí. Olha aí. Quatro e trezentos a pedido e tem preço, padre. Quatro e trezentos, pessoal. Onde é, Brasil? Quatro e trezentos aqui, viu? Tá com mais, Augusto? Cinqu quatrocentos. Olha, cinco mil e quatrocentos, pessoal. Cinqu quatrocentos. Cinqu mil e quatrocentos. Nossa, eu empareado. Olha, mamita. Viu? Passar pra casa. Primeiro ela tá, mano. Olha aí. É isso aí. Viu o teu contato aí? É oito seto nove 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 quarenta e seis trinta e três quarenta e sete. Fala com essa amiga, Augusto. É isso aí. Olha, Augusto, brigadinho. Olha aí, ó. Quatro conto, Pedro. Quatro mil conto aqui, ó. Mocinho de carro aí, pessoal. Quatro conto. Quatro cento de carro, coraçãozinho na teta, todos os dois, ó. Dois filézinhos. Vai a minha carreira aí, pra quem quer lá, uma terrinha. Vou mostrar bem direitinho o outro aqui, né? Bora lá. Quatro mil conto é uma pedida aí. Pedida tem um pedido. Ainda tem um chorinho. Tem, tem. É isso aí. Vou mandar um abraço lá, Pedro. A galera lá do Silvestre, um abraço pra minha esposa, meus dois filhos. Parajá, Zé de Bil, Vianês, Pedro. Seguidor seu lá, Guilherme, no Sinto Batinga. E pra João do Pastel, lá em Tavares. Seguidor seu, pedi um alô, Pedro, pra você mandar um alô pra ele. João do Pastel. João do Pastel, é um forte abraço. Melhor pastel da região lá de Tavares, nosso amigo João. Toda a quarta ele lhe segue lá. Beleza? Na hora. E aproveitar também e mandar um forte abraço, nosso amigo Zé Camelo e Vitora Vaqueira. Exatamente. É isso aí. Eu tô tomando lá do frigorífico, boi de luxo. Muito bom pra você, Pedro. Olha, amigo, obrigado, viu? E aí, Vaqueno? E aí, Pedro. Tá bom mesmo? Tá bom, boa. Olha aí, ó. Tá só com essas duas ou eu tirei a de vocês também? Só com essa daqui, só. Olha aí. Tem pra com esses dois. Dois vizinhos aqui, ó. É. Tem pra mostrar de frente aqui também? Só com essa cabeça do bicho. Tem bem direitinho aí, pessoal. Olha aí. Tá pedindo quanto, amigo? Vou levar essa pra casa. Ah, tu comprou ela agora. Paga as quantas aí, amigo? Eu paguei R$4.500,00. 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 R$4.500,00 aí. R$4.500,00 aqui, pessoal. R$4.500,00. 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 R$4.500,00, 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 R$4.500,00. R$4.500,00, R$4.500,00. 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 Valeu, obrigado aí, viu? Pode te abraçar aí. Vamos seguir aqui. Vamos dar um vídeo. É pra vender? Permitir. E aí, amigo, tá bom? Bora, perdão. Qual o preço, hein? R$4.600,00. Agora bem mansinho do carro. R$4.600,00 aqui, pessoal. Nossa de carro grave. Tem preço de vender ainda. R$4.600,00. Tem um preço para negociar É só mansa Essa também aqui é tua? E aí Genesi, tá bom? Tá pedindo quantas nela em Genesi? 10 mil, mano de arado, carro Mança pronta Aí pode botar pesado, botar para atorar o eixo Vão de rosto Tem um moleque bem boa de arado Tá com mais cara aí vocês não? Não, só vocês aqui Quem vai deixar o contator? Deixa o meu de hoje O meu é 8791180792 Fala com o Dai E o teu Genesi? DDD11983961097 Fala com o nosso amigo Genesi Valeu? 10 e... 10 e 500 Você tá pensando aí pessoal, comprar uma boiada boa aí Uma arada de carro aí ó 10 mil e 500, beleza? Tem um preço para negociar né Genesi? Valeu Genesi Valeu Vamos dando um giro aqui, deixa eu ver aqui Boiada mestiço aqui ó Olha aí, dois mestiços bonitos aqui E aí amigo, tá bom? Olha aí, dois mestiços E aí Genesi? Primeira Olha aí boiada boa aqui viu Essa é a mansa de carro Essa é a mansa de carro Olha aí, mansa de carro e de arado Olha aí, mansa de carro e de arado viu Manso de carro e de arado Olha aí pessoal Cinco mil e quatrocento aqui ó Manso de carro e de arado viu É isso aí Amigo, obrigado aí viu Um abraço E aí Vamos dando um giro aí Olha 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 aí Obrigado Fabrício A mão mesmo Pode passar aqui Pode passar aqui Tem rapaz Olha aí Dois vizinhos aí nosso amigo Fabrício Cadê Fabio? Rapaz tá andando Pedro Qual o preço aí Fabrício? Cinco novecento Pedro Cinco novecento Já somos mansa no carro Passada Pedro Passada Esses mestizos já são mansos? É Bem mansinho mesmo Esses mestizos já são mansos É Bem mansinho mesmo Olha aí Qual o preço desse mestizinho hein? É Quatro e duzento Pedro Quatro mil e duzento aqui ó E aí tem preço de venda Vai pedir Quatro mil e duzento aqui Esses dois mestizos É E cinco Novecento Cinco novecento Cinco novecento Olha aí Esse amigo Fabrício aí Esse aqui só é passado no carro aí Diz teu contador aí Fabrício É oitenta e um cinquenta e oito Dezesseis e setenta e dois É isso aí Falar com o nosso amigo Fabrício Fábio torcegado hoje não? Não trouxe não Pedro Não trouxe não? Não trouxe hoje não Hoje veio comprar aqui hoje Vem só comprar Valeu Valeu Pedro Não dá um giro aí pessoal Não dá um giro Não dá um giro Tchau de lado Nosso amigo Gênese Titã que tá ali Se inscreve no canal dele aí Curta e compartilhe Forte abraço parceiro que é meu amigo Luiz Souza Canal Feliz Evento Minha amiga Margarida Canal Dicas da Margarida Olha pessoal Aproveitar aqui mandar um forte abraço Nosso amigo Fábio do Milho né Fábio do Milho Lá de Limoeiro Ele tá lá em Luiz Eduardo Magalhões né Lá na Bahia Tá lá carregando milho aí Forte abraço Fábio do Milho Também Chagas Lopes Lá de Boico Forte abraço também meu amigo É também mandar um forte abraço Nosso amigo Vandelsso Lá do Tuparethama né Meu amigo foi pegar um ensaio Que tem lá no vinho lá E pediu para a gente mandar um forte abraço A Vandelsso Lá do Tuparethama É isso aí Forte abraço Nosso amigo Zé Fernando Cadê Severo de Galeria Alvindo Amor do Pé Silvio Fiburito Silva Doutor de Vogações Pedro Samira da Pé do Céu Sando de Rolério Que eu vejo esse lanche Fábio no bolo lá de Abitacá Que era um bonito Olha aí Que bonhão bonito aí Tá bom mesmo Lá do Tuparethama Esse torão é de vocês É Esse torão bonito Quatro e quinhentos aí Baiana de Aliveira Ainda tem preço Olha aí pessoal Tem preço Quatro e quinhentos aqui Quatro e quinhentos aqui Ainda tem preço Ainda tem preço Tem preço São na lara pintada Sem muda Sem muda viu pessoal Quatro e quinhentos Ó Zé Lopes Tá com mais aí Estou escuro Bota tudo aí Olha aí Agora aqui é linda de verdade Lindo e mança pronta Pra testar aí Pra filmar aí Mança pronta Ainda tem preço Viu Aí é tudo pronto Castanha tem sobrando Olha aí Quatro e quinhentos Ou já são que eu dei Quatro e quinhentos Onze quinhentos Onze quinhentos aqui É Agora aí é pra testa Onze mil e quinhentos E aqui é cinco quinhentos Pra vender ligeiro Dois mistiços Ainda tem preço Cinco mil e quinhentos Hoje é dano Hoje aqui é dano E comprando outro Aí cinco mil e quinhentos Esse são mais de calma? Não Não é só Um monte de cabresti Agora é boa Cinco mil e quinhentos Ó Zé Lopes Quer deixar teu contato? Ó Zé Lopes Ó Zé Lopes Quatro quatro quatorze meia quatro Ó Zé Lopes Ó Zé Lopes Carnaíba Pernambuco É isso aí Valeu Zé Lopes Deixa eu ver agora Esse tênis aqui também ó Olha aí Agora é lindo demais Quatro e quinhentos Cuida Olha aí ó Vou dar de cordão ontem Nesse carro Só mancicar não? Não Não Agora é parecido né? Vai dar massa demais Viu Será que ele tava sabendo olhando pra você Olha aí Aham Olha aí Olha aí Olha o pintado aqui também ó Esse aqui ó Seis e quatrocentos Seis e quatrocentos Viu pessoal Não é massa de carro não Seis e quatrocentos Só é massa de corda né? De conduta né? Olha aí ó Seis mil e quatrocentos Tá de lado também ó Éps tá com de lá Já filmei já Ih Diz teu contato até Éps Nove mil e dezenove 4480 Falar com nossa amiga Éps Se der essa lei só ligar Obrigado Valeu Éps Vamos ver esses dois Bora Leão Bora lá Bora aí Moço e carinhoso hein Olha aí Moço e carinhoso É Ela tem nome já Vem pariarinho Ela tá Bora ir aqui 3,77 Tô cabristando aí ó Já passado no carro não? É não É não Só cabristando aí ó Quanto mesmo? 3,77 Valeu 3,77 Aqui só Olha Esse tá fácil de acabar amassado Vem pariar Vem pariar Comendo tudo aí Olha aí 2,000 Só que mais galera é amigo? Só ele Só ele mesmo Quer deixar o contrato ou só na feira? Só na feira mesmo É isso aí valeu Valeu Leo Valeu 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 E aqui tem umas boiadas A gente depois aí Passa por aí beleza? Assiste o canal também Pedro Flores de Estuduna Pouca aí